E que te espero, se quero dizer Porque hoje eu sei o que foste para mim Mas não te quero dizer que Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao ver de mim Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Agora que já não estás ao ver de mim Eu já chorei Mas não te perdoei E não te lero Não quero sofrer Agora sei Nem uma cor também Este meu sangue Que respira por ti Não sei Quantas páginas me dei Mas não te quero dizer Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Que respira por ti Eu já estou no meu sangue Mas não te perdoei Não sei Mas não sei Mas não sei A CIDADE NO BRASIL